E agora o programa forma está aqui no Chess Pub na Avenida Itatiaia 1522 aqui em Ribeirão Preto Onde acontece o primeiro arraiá do Chess Pub Converso agora com Carlos Borsato que é diretor sócio proprietário aqui do Chess Pub de Ribeirão O programa forma que cobriu a inauguração do Chess Pub E hoje nós estamos de volta para mostrar o primeiro arraiá do Chess Pub Realmente tudo decorado, diversas barracas temáticas, diversas atrações Tudo realmente para agradar todo mundo que frequenta o Chess Pub aqui em Ribeirão Preto Essa casa sertaneja que mistura a tradição dos pubs ingleses com o estilo sertanejo Parabéns e sucesso ainda maior para o Chess Pub durante todo o ano De novembro para cá, sucesso cada vez maior Rabinho, muito obrigado por comparecer mais uma vez na inauguração e agora no nosso primeiro arraiá do Chess Agradecer também o público do teu programa que é sempre muito fiel Então, a gente está fazendo esse arraiá e nada é como surgir a tradição da casa A casa era toda temática, por que não fazer uma festa junina temática também? Então, trouxemos para o primeiro arraiá do Chess todas as barracas como maçã do amor, algodão doce A gente tem aqui telegrama do amor, cadeia do amor A gente teve músicas de saponeiro com triângulo aqui no deck Então, uma festa bem típica, bem decorada Com a tradição do Chess, sempre tem uma característica, sempre tem uma decoração pesada Caracterizando bem, tematizando bem o ambiente E agora eu converso com o Marco Antônio Junqueira Franco e também com a Mel Cândido Que vieram aproveitar o primeiro arraiá do Chess Pub E vocês que eu sei que não saem daqui desde a inauguração direto E é um sucesso, é muito gostoso aqui também E hoje ainda mais com o tema de festa junina Já que nós estamos aqui no mês de junho, tradicional E como que está hoje? Sempre curtindo o Chess, como que está hoje, Mel? Olha, a gente vem quase toda semana, a gente adora E hoje está super legal, tem comida, tem bebida e tem sertanejo, né? Que é o que a gente gosta e a gente vem aproveitar Eu acho que é muito legal que eles escolhem bem a dedo, né? As duplas que se apresentam aqui Bem a dedo e além de tudo Sempre está mudando com infraestrutura Sempre dando uma surpresa para a turma Sempre o melhor ambiente que tem aqui Beirão Preto, faltava um lugar assim Do sertanejo, um pub estilo americano Junto com o sertanejo E está nota mil, sempre revolucionando E é daqui para frente, que o trem é bom demais E agora o encontro aqui no Chess Pub Samuel passa lá com a filha Que veio curtir hoje aqui o primeiro arraiá do Chess Pub Samuel, e hoje a turma toda reunida no Camarote, como sempre, né? É, como sempre, né? O ambiente aqui é muito agradável, né? O pessoal vem, música muito boa Sempre as bandas são bem animadas Então é um clima legal aqui sempre, né? E o bacana ali no Camarote O atendimento é bem completo e diferenciado Como que funciona? Totalmente diferenciado, né? A gente tem um garçom que fica atendendo praticamente a gente de forma exclusiva O Camarote é todo cercado para dar mais conforto para a gente Com sofá, com mesa Então é muito bom para quem fica lá Bem mais confortável e tranquilo A melhor opção hoje em dia aqui para esse gênero é o Chess Pub Com certeza, em casa sertaneja A melhor que tem Ribeirão Preto hoje é a Chess Pub Funcionamento do Chess Pub sempre de quarta a sábado E também, lógico, quando tem véspera de feriado muda um pouquinho É, a gente está funcionando de quarta a sábado E quando tem véspera de feriado a gente também abre De quarta a gente tem uma promoção muito legal Que o pessoal também gostou muito Que é o meu aniversário no Chess Então a galera abraçou Toda quarta-feira a gente tem 18 aniversários na casa A galera fica louca A gente canta parabéns Tem bolo, bexiga, tudo personalizado da Chess Então é bem bacana Na quinta a gente tem um projeto legal Que é a quinta dos amigos Então a gente reúne seis duplas sertanejas na casa Muito bacana também E se esse sábado a gente está aberto também atendendo o público E aí o pessoal de casa ficar atento em tudo o que acontece aqui no Chess Pub É só ficar ligadinho também nas mídias sociais do Chess Pub Sim, a gente tem o Instagram do Chess Pub Que é Chess Pub Underline Ribeirão O Facebook Chess Pub E também temos o site www.chesspub.com.br Obrigado, Carlos Muito obrigado, Fabinho, também Vamos curtir a noite agora, né? Pessoal, Chess Pub aqui Avenida Itatiaia 1522 Aqui em Ribeirão Preto A mistura aí da tradição dos pubs ingleses com o estilo sertanejo aqui em Ribeirão Preto Não dá pra quem quer, minha mãe chama de nora Mas achei um jeito pra ninguém ficar na mão Duas de cada vez, pode explosar Sobre a noite agora, pra quem quer, minha mãe chama de nora Só pra quem quer, minha mãe chama de nora E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL